Quer matar papai, gracinha Não faz assim, não faz gatinha Você sabe que você Faz meu sangue ferver Fazinho Quando você passa Insiste em me esnobar Subo as estrelas Perco as estribeiras Querendo te agarrar Eu, eu, eu Fico doido por você Com vontade de fazer Adivinha o que? Com você Eu, eu, eu Fico doido por você Com vontade de fazer Adivinha o que? Com você Quer matar papai, gracinha Não faz assim, não faz gatinha Você sabe que você Faz meu sangue ferver Facinho Quer matar papai, gracinha Não faz assim, não faz gatinha Você sabe que você Faz meu sangue ferver Facinho Quando você passa Insiste em me esnobar Subo as estrelas Perco as estribeiras Querendo te agarrar Eu, eu, eu Fico doido por você Com vontade de fazer Adivinha o que? Com você Eu, eu, eu Fico doido por você Com vontade de fazer Adivinha o que? Com você